O que é a Bíblia? Os castiçais e vamos já ver o que é que isto quer dizer. Mais uma vez está aqui o pastor, obrigado por ter vindo, pastor, que nos vai ajudar com os comentários da lição. Mas vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nós te queremos agradecer por mais esta feliz oportunidade de nos juntarmos novamente, quer aqui neste lugar, quer à distância, para podermos estudar juntos o assunto desta lição, desta semana. Te pedimos que nos abençoes, que nos inspires, para que os nossos pensamentos e as nossas palavras possam ser de acordo com a tua vontade para entendermos melhor o tema desta semana. Isto nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, depois da introdução que nós fizemos a semana passada, hoje vamos começar a entrar, propriamente dito, nos assuntos proféticos do livro de Apocalipse. Entre os castiçais, é o tema desta semana, e se calhar podemos começar em primeiro lugar, e seguindo um pouco a ordem que está aqui, contextualizar um bocadinho melhor as circunstâncias e a situação de João e onde ele estava, onde ele fez a redação deste livro. Patmos. Patmos era a ilha do degredo naquele tempo. Portanto, os romanos, quando se queriam livrar de alguém, ou executavam, ou mandavam para trabalhos forçados para este lugar. Uma ilha isolada, uma ilha remota, rochosa, em que quem ia para lá sabia que, provavelmente, terminaria ali a sua vida, e os últimos dias seriam passados, não em grande conforto, mas em privação, em trabalhos forçados e tudo mais. E assim, o servo de Deus é enviado ali para aquele lugar. Havia outras ilhas que eram usadas também, esta não era a única, mas há muitas ilhas ali no mar Egeu e, portanto, na altura ela era deserta. Fala aqui na lição de Domingo, Patmos é uma ilha, eu diria, era, porque hoje existe população na ilha de Patmos. Mas nesta altura, portanto, em que João lá esteve, provavelmente seria uma ilha deserta. Quem quiser, por exemplo, fazer uma pesquisa e conhecer um bocadinho melhor esta ilha, pode ir, por exemplo, ao Google Earth ou ao Google Maps e, portanto, por Ilha de Patmos e vai ver, portanto... E estão lá locais, portanto, que falam de João e falam do Apocalipse e da visão que João recebeu, portanto... Como facto histórico. Como facto histórico, isso é indiscutível. Tanto quanto nós conhecemos, pelo menos a Bíblia nos diz isso e a tradição também, não há nenhuma acusação justa aqui apresentada contra João, portanto, ele não cometeu nenhum crime contra o Império, contra o Estado, para estar naquelas circunstâncias. E, aliás, no versículo 9, ele aponta a razão pela qual estava lá. Exatamente. Quando ele diz, portanto, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, e podemos comentar um pouco este versículo. Eu, João, portanto, o redator, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Portanto, qual era o crime dele? O crime dele era ser crente, era ser um pregador e era ser um defensor do cristianismo. Exatamente. E, por essa razão, o Império o enviou para lá, porventura, como lemos quando estudamos o livro de Atos, instigado pelos judaizantes daquele tempo, sabe-se lá, não é? É bem possível, é bem possível. O que nós também sabemos é que João, portanto, era o responsável religioso, seria, talvez, o pastor que coordenava, portanto, o trabalho evangelístico nas sete igrejas para onde ele vai enviar este livro. Sendo que, todas essas igrejas, a igreja de Éfeso era a principal, porque, para já, porque a própria cidade de Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor. E, ali, uma grande igreja, portanto, surgiu. E, portanto, João seria o pastor dessa igreja, mas também daria apoio às outras igrejas. E, portanto, ele era o líder, claro, incontestável. E, portanto, as autoridades, se calhar, como aconteceu no tempo de Jesus, as autoridades civis foram, digamos, excitadas pelas autoridades religiosas. É possível que alguns religiosos fanáticos tenham excitado as autoridades civis, mas o que é certo é que foi pelo poder da autoridade romana que João acabou por ir parar à ilha de Patmos, isso não há dúvida. Que era, ainda foi durante bastante tempo, o império prevalecente naquele tempo, na região. Uma das coisas, deixa-me só acrescentar mais isto, Filipe, uma das coisas que me apraz pensar e fazer aqui um paralismo é que a igreja primitiva começou, desenvolveu-se e cresceu num ambiente, ou seja, num contexto histórico em que o Império Romano dominava. A igreja do tempo do fim vai crescer, desenvolver-se e agir num contexto em que o Império Romano domina. Só que não necessariamente um Império Romano político, neste caso. É Roma. Mas também é Roma, sob a sua outra forma. Muda o nome, mas o Espírito é o mesmo. Exatamente, os princípios são os mesmos e podemos falar disso mais à frente nas lições. Mas eu queria dizer algo aqui, pastor. Às vezes nós podemos perguntar, mas eu tento ser fiel a Deus, eu tento dar o meu melhor, eu tento dar o meu contributo, tento guardar os mandamentos do Senhor, porquê é que me acontecem coisas tão más? Bom, eu gostaria de fazer essa pergunta a este João aqui. Um dos principais líderes da igreja como pastor disse, servos de Deus, e qual é o prémio que ele recebe por isso? Vai para o de Gredo e vai para esta ilha assim. Bom, Jesus já tinha mencionado no Sermão da Montanha exatamente isso. E não é só lá que nós encontramos, mas em Mateus 5, no início do Sermão da Montanha, Jesus disse isso mesmo. Nós encontramos estas palavras, bem-aventurados, versículos 10, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Estava João a ser perseguido por causa da justiça? Claramente, não há dúvidas. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, foi o caso de João, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Mas provavelmente, provavelmente não, de certeza, que a acusação que pendeu sobre João era baseada em mentiras, ou seja, em verdades. Agora, versículo 12, Jesus diz, Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Bom, este galardão, não pensemos só no galardão celestial. Bom, esse é o maior de todos, não há discussão sobre isso. Mas João já foi beneficiado mesmo nesta terra. Quer dizer, o facto de ele estar naquela ilha deserta, provavelmente sozinho, e num dia de sábado receber estas visões do Senhor, isso já foi, portanto, um galardão enorme. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, mas aqui Jesus está a apontar, sobretudo, para o grande galardão, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E aqui o autor da lição chama a atenção, por exemplo, para os três companheiros de Daniel, Ananias, Misael e Asarias, para Estevão, primeiro mártir cristão, sofreram o mesmo. E hoje corremos o mesmo risco. Sim, o último parágrafo diz assim, isto é a autoria do pastor Ramos, não é? Os seguidores de Cristo nunca deveriam esquecer que sempre que se encontram em circunstâncias semelhantes às de João, não são deixados sozinhos. E isto é que é o grande pensamento de nós não devemos esquecer. Exatamente. Ou seja, mesmo dentro da fornalha, o Senhor estava lá com eles. Mesmo na Ilha de Pátamos, o Espírito do Senhor estava lá com eles. E depois diz assim, diz portanto, que o mesmo Jesus que foi a João continua presente junto do seu povo para o apoiar e ajudar nas situações difíceis que tiver naturalmente enfrentado. Esta deve ser uma certeza que o crente deve ter. Sem dúvida. E, Filipe, permite-me referir aquilo que o autor menciona na lição de sábado à tarde, quando ele fala aqui do salmista Azaf. O Salmo 73 é um salmo que já me impressionou há muitos anos atrás e que mostra que a Azaf viveu um dilema que muitos de nós vivemos hoje, que é de olhar para os ímpios e dizer mas porquê é que aquelas pessoas são ímpias e prosperam e eu que tento fazer a vontade de Deus aparentemente não prospero? E onde é que ele teve a revelação vinda de Deus que o ajudou a resolver por completo esse dilema? Foi quando ele diz que entrou no santuário. Bom, não sabemos exatamente, quando nós lemos lá aquele texto no Salmo 73, se ele terá entrado mesmo no santuário literal que havia em Jerusalém ou se entrou pela fé no santuário celestial. Mas isso também é um pouco irrelevante. O que nós sabemos, isso sim, é que ele teve uma revelação de Deus e essa revelação ajudou a compreender qual é o destino que aguarda os ímpios, ou seja, aqueles que não servem a Deus. E quando ele compreendeu o destino que aguarda os ímpios, ele pensou, uau, afinal eu era um bruto sem razão. Ele usa mesmo estas palavras. Eu vou ler, portanto, Salmo 73, ele diz no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. E depois nos versículos 21 e 22 ele diz, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Ou seja, ele cai em si, o salmista Azaf, e ele acaba por reconhecer que, portanto, era um bruto irracional porque não estava a ver o quadro completo. E, portanto, nós não temos nada, mas absolutamente nada a envejar dos ímpios. Porque mesmo que aparentemente eles prosperem, e digo bem, aparentemente, quer dizer... Já sabemos o fim da história, não é? Já sabemos, exatamente, o fim da história, exatamente. Isso faz-me lembrar aquela imagem, por exemplo, de uma águia que está lá pousada no seu alto pouso e vem lá uma serpente escondida por detrás e, de repente, pica na águia. E ela, sentida picada, levanta, voa e sobe, sobe, sobe. Vale de quê? O veneno já lá está metido dentro. E, portanto, chega um momento em que ela vem a pica e, portanto, a terra morta no chão, não é? Portanto, os ímpios, por muito que andem por aí, que gozem, entre aspas, que façam 30 por uma linha, como se estima a dizer, qual é o resultado final que lhes espera? É terrível, é absolutamente horrível. Portanto, nós, como povo de Deus, não devemos invejar em nada o estilo de vida das pessoas que não servem a Deus e que não querem saber de Deus para nada e nem da sua palavra. Eu vou dar um exemplo que acho que explica bem isso. Em Daniel, no capítulo 6, o servo de Deus é justamente condenado a uma cova dos leões. Durante essa noite, Daniel ficou tranquilíssimo dentro daquela cova. Ele depois acabou por explicar que o anjo do Senhor veio e fechou a boca dos leões. Enquanto que o homem mais importante do mundo, o grande monarca, no palácio mais luxuoso e mais confortável do mundo, nem conseguiu dormir a noite toda. Portanto, é um contraste completo. Numa situação terrível, o homem de Deus está tranquilo. Exatamente. Numa situação, sem circunstâncias ótimas, aquele homem que, induzido ao erro, fez uma injustiça, não conseguiu pregar o olho, não conseguiu dormir durante a noite, ficou perturbado. Portanto, isto explica bem a tranquilidade. Já, repara, a Bíblia diz que no mundo tem três aflições, não estamos a colocar isso em causa. Mas explica a tranquilidade e a serenidade que o servo de Deus pode e deve ter no meio das aflições, que era o caso de João aqui na ilha de Pátanos. E há outra coisa, essa tranquilidade, repara, vou começar pelas provações. As provações que o povo de Deus sofre são provações que provêm do exterior. Ou seja, não são provações que vêm do interior. O que é que eu chamo provações que vêm do interior? Uma consciência culpada, algo que... Um cuidado encoberto. Exatamente. Portanto, se nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, há momentos que somos tentados. Somos, mas nós sabemos onde recorrer quando o diabo nos tenta. É imediatamente, em pensamento, em oração, seja num local onde nós nos podemos recolher e estar prostrados diante de Deus, seja num local onde nós não podemos fazer isso, mas em pensamento podemos conectar-nos com Deus. Quando somos assaltados pela tentação, pois bem, Deus promete o poder para nós sermos vencedores sobre a tentação. E, portanto, ao sermos vencedores sobre a tentação, vem aquele alívio de dizer, uau, pela graça de Deus, venci mais esta etapa, mais este obstáculo que o inimigo colocou diante diante de nós. E, portanto, os servos de Deus passam por provações? Passam, sim, senhora. Mas o seu coração está em paz. Por isso é que Jesus disse, dou-vos a paz, a minha paz vos dou. Por isso é que Paulo e Silas foram para a cadeia cantar lá dentro. E estavam lá nas piores condições exteriores possíveis, no entanto o seu coração estava calmo e tranquilo. E até estavam a converter outros. Exatamente. Portanto, o plano de Satanás ainda se virou ao contrário. Ele queria acabar com eles, eles ainda arranjaram mais crentes. Exatamente, exatamente. Portanto, é esta a forma, portanto, de Deus agir. Portanto, João nesta ilha de Patmos estava, embora as circunstâncias más, estava com a mesma tranquilidade e serenidade que Daniel estava na cova dos leões. Olha, eu gosto muito de um texto do salmista Davi, quando ele, no Salmo 3, e no versículo 5, diz assim, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Portanto, aqui está a expressão de alguém que confia no Senhor. Portanto, o sono do justo é um sono tranquilo, como diz aqui, deito-me e pego no sono. Bom, eu não quero fazer-me justo, mas graças a Deus eu não sei o que é ir para uma cama e não conseguir dormir. Quer dizer, eu chego à cama, quer dizer, aquilo passado um minuto ou dois já estou a dormir. É logo. E, portanto, quem está bem com o Senhor, quem tem a sua consciência tranquila, pode viver esta paz interior que faltou ao tal rei, portanto, que foi responsável por colocar Daniel na cova dos leões. Portanto, temos que ter isto em conta, que por muitas que sejam as provações, e podem ser, que o justo passa, isso nunca lhe rouba a sua paz interior que só Deus pode dar. E eu gosto daquela passagem do apóstolo Paulo, onde ele diz que a paz de Cristo excede todo o entendimento. Ou seja, não podemos explicar. Excede porque excede o entendimento, mas podemos senti-la. E, portanto, quaisquer que sejam as dificuldades, as provações que o inimigo vai encarniçadamente colocar diante de nós, não importa. Se estivermos com o Senhor, aquela paz interior, aquela serenidade, o chegar à cama e dormir e repousar e acordar quando o Senhor nos... Não há preço que pague isso. Ouvi uma vez uma frase que um perseguido disse ao seu perseguidor, e ele disse, podes tirar a minha água, podes tirar a minha comida, podes tirar os meus filhos, até podes tirar a minha vida, mas não podes tirar a minha fé. Exatamente. E, portanto, isso o mantinha, isso o fazia seguir em frente. O que nos transporta de novo até João na ilha de Pátio. Exatamente. Que estava nestas circunstâncias complicadas, mas ele estava ali tranquilo e sereno porque sabia qual era a razão pela qual estava ali e não foi isso que afetou essa mesma razão. E agora, num dia de sábado, que eu creio que esse dia de sábado... Temos de comentar isso forçosamente, pastor. Exatamente. Num dia de sábado que ele estava certamente, portanto, pela fé mais em comunhão com o Senhor, pois bem, o Senhor vai-lhe dar uma benção enorme e, portanto, vai-se revelar, João vai poder contemplar novamente o Cristo ressurreto e, mais do que isso, vai receber desse Cristo ressurreto toda a visão da caminhada do seu povo até à segunda vida de Cristo. Ainda antes de falarmos nessa primeira revelação que ele teve, é importante destacar esta questão do dia de sábado, pastor. Sim. Como disse aqui brevemente a semana passada, já encontrei algumas versões que vertem o versículo 10 do primeiro capítulo de Apocalipse, não como eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, mas fui arrebatado no dia domingo. Já li algumas versões que dizem isto mesmo. Não pode deixar margem para dúvidas o que é que na Bíblia quer dizer a expressão dia do Senhor. E há um texto que, para mim, portanto, lá está, seguimos o princípio que já enfatizámos aqui a semana passada, que é a Bíblia interpreta-se a ela própria. A Bíblia é o seu próprio intérprete. E, então, quando nós vamos procurar na Bíblia, para além deste texto de Apocalipse 1.10, onde João diz, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás-me em grande voz como de trombeta. Este dia do Senhor, por exemplo, está referido em Isaías 58.13 como sendo o sábado. Aliás, lá a expressão dia do Senhor aparece exatamente, integral. Eu vou ler esse texto, portanto, em Isaías 58.13, onde diz claramente isto. Se desviares o pé de profanar o sábado, aqui referência direta e clara e explícita ao sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado leitoso e santo, dia do Senhor. Então, segundo a Bíblia, qual é o dia do Senhor? É o sábado. E, portanto, João, quando aqui fala do dia do Senhor, bom, é verdade, e alguns interpretam dessa forma, que existe também esta expressão dia do Senhor aplicada ao dia da vinda de Cristo. E alguns interpretam este texto como significando que João teve uma visão daquilo que iria acontecer no dia do Senhor, ou seja, daquilo que iria acontecer a quando da vinda de Cristo. Bom, mas essa interpretação deitava por terra, então, a interpretação historicista que nós fazemos. Ou seja, porque nesse caso, João só teria contemplado coisas que acontecerão em torno do dia do Senhor, ou seja, em torno da vinda do Senhor, se esta expressão dia do Senhor fosse interpretada como sendo o dia da segunda vinda. Então, aí a leitura historicista cairia por terra, porque todos os acontecimentos, toda a visão que ele teria tido, que foi dada por Jesus Cristo, estava toda ela concentrada nos acontecimentos à volta da vinda de Cristo. Não é o caso. Já vimos que, portanto, aqui há uma revelação de acontecimentos que ocorrem... Já sucederam. Ao longo da história. Exatamente. Exatamente. Ok? O pastor, até depois em Mateus, no capítulo 12, no versículo 8, o próprio Jesus identifica-se como o Senhor do Sábado. Exatamente. Em nenhuma parte da Bíblia, Deus se identifica como sendo o Senhor de um outro dia qualquer. Não. Portanto, não pode deixar de margem para dúvidas que João, sendo judeu, tanto racialmente como religiosamente, e depois sendo cristão, e sendo que os cristãos do primeiro século, todos eles, como vemos pelas epístolas e tudo mais, se reuniam ao Sábado, não deixa margem para dúvidas acerca de que dia é que João está-se aqui a referir. Ó Filipe, talvez não tenha muito a ver com a lição que estamos aqui a abordar, mas eu vou introduzir aqui um bocadinho de parênteses para dizer o seguinte. A maior parte das críticas ou dos contra-argumentos que são feitos para um claro assim, diz o Senhor, tudo parte das mentiras de Satanás. Porque Jesus, não nos esqueçamos, ele, referindo-se a Satanás, disse que ele é mentiroso e pai da mentira. O que é uma mentira? Uma mentira é uma distorção clara, intencional de uma verdade. Portanto, a mentira... Repare, por exemplo, Deus disse no início a Adão, de todas as árvores do jardim, comerás livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim, da ciência do bem e do mal, não comerás porque no dia em que dela comeste, certamente morrerás. Vem o diabo e só põe lá o não. Não, certamente não morrerás. Pronto, a mentira é negar, portanto, uma verdade existente. Exatamente. Portanto, todo este trabalho que nós fazemos e que tem sido feito e continua a ser feito de interpretar o texto bíblico, muitas vezes é dificultado porque nós encontramos pessoas que abertamente dizem o contrário daquilo que está da escrita e muitas vezes ficamos admirados, mas como é que é possível? E então não percebemos porque essas pessoas simplesmente estão inspiradas, são inspiradas, entre aspas, pelo pai da mentira. Que diz mentiras? Ele sabe o que é verdade. Simplesmente, ele diz a mentira. É como eu saber que determinada coisa é correta e eu dizer assim, não, eu sei que aquilo é correto, simplesmente eu não quero aquilo, eu quero outra coisa. E depois andamos aqui, muitos de nós, a perder tempo, muitas vezes a tentar desmontar todos estes enganos, estas falácias, porque o diabo claramente e intencionalmente, ele diz a mentira. Pastor, João, nesta ocasião, neste dia, que foi um dia, portanto, estamos a falar de 24 horas, ou então das 15, 16 horas que ele esteve acordado nesse dia, ele recebe então esta revelação. Nós falámos, a semana passada... Que volto a enfatizar, foi no dia do Senhor, que só pode ser o sábado. Do sétimo dia. Foi um sábado. Aliás, Heleno White, está aqui uma citação de Heleno White. Pois, eu ia mencionar essa citação a propósito de um detalhe específico. De Atos dos Apósticos. Queres ler a citação? É logo a primeira, portanto, quando diz... Faz favor, então, que eu ia ler a de baixo. Mas foi no sábado que o Senhor da Glória apareceu ao apóstolo exilado. Também subliei essa frase. Portanto, aqui não há margem para dúvidas. Para qual é? É um único dia que foi no sábado do sétimo dia. Mas nem era preciso, Heleno White, dizer. Com certeza. Porque, fazendo uma interpretação lógica, dia do Senhor na Bíblia tem dois significados. Ou o dia do Senhor que é o sábado, ou o dia do Senhor que é o dia da vinda de Cristo. Como eu já mostro... Está descrito como o grande e terrível dia do Senhor. Dia do Senhor, exatamente. Sobretudo nos profetas menores, Oseia, Joela, Mós, etc. Falam muito do dia do Senhor. Mas, se fôssemos interpretar o dia do Senhor como sendo o dia da segunda vinda de Cristo, como eu já mostrei, em Apocalipse 1.10, isso não encaixava, porque nesse caso, então, tudo aquilo que Jesus tinha revelado a João era só acontecimentos que tinham a ver com a segunda vinda de Cristo. E então aí, portanto... Era futurismo, nesse caso. Era futurismo puro. Ainda em relação a isto, e na parte final da lição, Ellen White tem uma frase que eu gostaria de destacar por um detalhe muito simples. Este João era o mesmo que tinha estado três anos e meio com Jesus. Exatamente. Três anos e meio a acompanhá-lo dia, noite, até de perto, até cuidou da sua mãe, quando da morte. Correto. Portanto, mais próximo em amizade do Cristo seria bastante difícil, não é? E depois ela, Ellen White, diz assim, que sábado, mais uma vez a destacar, que sábado foi aquele para o solitário exilado, sempre precioso aos olhos de Cristo, mas agora exaltado mais do que nunca. E depois diz assim, ele nunca tinha aprendido tanto sobre Jesus, nunca tinha ouvido verdades tão sublimes. Então, quer dizer, naquele dia, ele foi capaz de ouvir e aprender mais do que nos três anos e meio que andou com o próprio Jesus. É isso mesmo. O que é que eu quero dizer com isto, pastor? Acho que por aqui podemos perceber a importância de estudar o livro do Apocalipse. Se a revelação que é feita a este homem lhe permitiu abrir os horizontes, abrir o entendimento e o conhecimento, mais do que três anos e meio, e três anos e meio são 1260 dias, quer dizer, uma coisa enorme, e ele num único dia consegue aprender mais, a minha pergunta é muito simples, então que riquezas e que tesouros é que não tem aqui neste livro que nós estamos a perder porque não o estudamos, porque não o aprendemos. Dentro deste contexto, quem é que lhe aparece? O amigo que durante três anos e meio andou com ele e acompanhou. E então aí começámos a partir do versículo 11. Aliás, logo no 10 diz, ouvi detrás de mim, pastor, não sei se reparou nesse detalhe ou não, João diz que houve atrás dele. No pensamento judaico, o futuro está atrás, está nas costas, porque nós não vemos. Portanto, o passado está à frente, porque nós já a vemos, já a conhecemos. A visão que o israelita tem do futuro, ou da nossa caminhada para o futuro, é como se estivéssemos a andar para trás. Exatamente, está nas costas, que não vemos, está no futuro. E nós estamos a olhar para o passado, porque estamos a ver o passado. Exatamente. E, portanto, João houve uma voz detrás dele. Exatamente. Logo aí o pensamento dele já vai neste sentido, que está aqui. Portanto, porquê que Jesus está por detrás? Porque está a revelar o que vai acontecer no futuro. Aliás, é isso que ele depois diz logo aqui. E no versículo 11, essa voz que lhe fala, identifica-se, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Logo aqui, quer dizer, o primeiro e o derradeiro, ou melhor, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, dá aqui uma dimensão de eternidade, desde logo. Exatamente. Dá aqui uma dimensão que não tem tempo definido como nós temos, digamos assim. Portanto, não pode-se referir a uma criatura, desde logo. Tem que se referir ao próprio Jesus, como é evidente. Exatamente. E depois, então, pastor, vem aqui uma visão que é paralela, e gostaria que o pastor comentasse um bocadinho isto, que é paralela, idêntica, nos termos, a algumas descrições que o Antigo Testamento já fazia exatamente do próprio Jesus. Isto tem a ver com o quê? Com aquilo que nós falámos a semana passada, para descobrir o significado, vamos deixar a Bíblia falar da própria Bíblia. Exatamente. Portanto, a descrição que o João faz aqui, ela é idêntica a algumas descrições que outros profetas já tinham feito no passado. Exatamente, é o caso de Ezequiel, por exemplo, no capítulo 1, é o caso de Daniel, no capítulo 10, portanto, temos aqui semelhanças claríssimas, não vamos entrar nos detalhes, mas, portanto, estas semelhanças mostram claramente, portanto, que este que aparece, portanto, a João, é, sem dúvida alguma, portanto, Jesus Cristo, o Cristo ressurreto. Exato. Aliás, ele, no versículo 18, ao falar com João, diz, Apocalipse 1, 18, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Quer dizer, isto não deixa margem nenhuma para dúvidas. Até no versículo 13 menciona, semelhante ao filho do homem. Exatamente, filho do homem, era a expressão que Jesus mais gostava de utilizar quando se referia a ele próprio. Até faz lembrar quando Nabucodonosor disse, está lá um quarto que é semelhante ao filho dos deuses, por exemplo. Exatamente, portanto, não há dúvida alguma, portanto, que aqui a visão é uma visão, portanto, de Cristo, ok? E foi dada a João no próprio dia desse Senhor que se revela, ou seja, no dia do Senhor, que é o Sábado. Portanto, isso não há dúvidas sobre isso. Oh, pastor, o título da lição é Entre os Castiçais e o versículo 13 do primeiro capítulo diz assim, e no meio dos sete Castiçais, literalmente, isto seriam umas luminárias quaisquer. Certo. Mas o versículo 20 diz, isto na parte final... Os sete candeias são as sete igrejas. São as sete igrejas. Ou seja, logo a seguir a este trecho, há uma mensagem a sete igrejas. E diz que quem está-se a revelar anda no meio das sete igrejas. O que é que isso quer dizer? Posso deduzir que o próprio Cristo está com o seu povo ao longo de todas as épocas. É isso mesmo. E se nós... Vamos começar já pela carta a Éfos, o que é logo a primeira, mas na próxima semana falaremos de todas as outras... As outras seis. As outras seis, até ao tempo da Igreja de Laodiceia. Certo. Sendo que a Igreja de Laodiceia é a igreja de hoje, do tempo que nós estamos aqui. Certo. Mais uma vez, e nós falámos de dormir tranquilo à noite há pouco, eu posso não apenas dormir tranquilo, mas viver tranquilo, porque a grande revelação da pessoa de Jesus, que é o livro do Apocalipse, começa logo no seu primeiro capítulo, por dizer que o Senhor acompanhou a sua igreja ao longo de todo o tempo e continua a acompanhar nas igrejas. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, esta visão que João tem de ver Jesus entre os castiçais ou entre o candelabro, portanto, ou os candeeiros, consoante a versão bíblica, e se os candeeiros são símbolo das igrejas, isto quer dizer, como disseste muito bem, portanto, que o Senhor está sempre por dentro acompanhando. Aliás, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até à consumação do século. O crente é a luz do mundo. Exatamente. Que deve fazer... Que reflete a luz... Exatamente. Não tem luz própria. Exatamente. O crente é como a lua. Cristo é como o sol. Exatamente. O crente é como a lua, que reflete para os outros a luz que recebe. E é interessante as igrejas serem identificadas com castiçais, porque também são fontes de luz. Exatamente. Também têm luz, que têm de transmitir. Aliás, eu creio que esse é o objetivo do simbolismo aqui. Portanto, é mostrar que as igrejas são luz no mundo. Mas ainda vou dizer mais, pastor. Há pouco falámos das circunstâncias difíceis em que João estava, em que Daniel estava na Babilónia, e os híbridos e tudo mais. A verdade é que a luz pode ser pequena, mas ela nota-se mais quanto mais as trevas existem. Portanto, podemos à nossa volta ficar perplexos com as trevas, mas também podemos ficar contentes, porque assim a nossa luz pode brilhar ainda mais, pode destacar. Eu já estou a ser tão simbólico quanto livro do Apocalipse. Mas estou a usar apenas os símbolos que são usados aqui. E portanto, depois de João contemplar... E já agora, o facto de Jesus caminhar por entre os candeeiros não significa apenas que o Senhor acompanha. Significa que o Senhor conhece, aliás, por falar em conhecer, no capítulo 2, no versículo 2, diz conheça as tuas obras. No versículo 9 diz conheça a tua tribulação. No versículo 3 diz conheça o lugar em que habitas. Para cada igreja, para cada mensagem, a cada uma das sete igrejas aparece este verbo, conheço. Portanto, conheça as tuas obras para Éfeso, conheça a tua tribulação para Esmirna, conheça o lugar em que habitas, para Pérgamo. Versículo 19, conheça as tuas obras para Teatira. E a partir daqui é sempre obras. Capítulo 3, versículo 1, conheça as tuas obras para Sardes. E depois, no versículo 8, conheça as tuas obras para Filadélfia. E finalmente, para Laodiceia, no capítulo... No versículo 15, conheça as tuas obras. Então, Jesus não apenas anda com a sua igreja, ele conhece tudo. Ele conhece as nossas obras, as nossas tribulações, o lugar onde estamos, conhece tudo. Isto faz-me lembrar... E se conhece tudo, ele, mais do que ninguém, está habilitado a providenciar as nossas necessidades. Isso faz-me lembrar... Quer dizer, o Apocalipse foi escrito no grego antigo, não é? E o Génesis foi escrito em hebraico. Mas, na tradução em português, esta palavra de conhecer, lá em Génesis capítulo 4, demonstra a grande intimidade que havia entre Adão e Eva, por exemplo. Quando diz, e conheceu Adão a sua mulher. É um conhecimento físico, íntimo, entre marido e mulher. Sendo que a relação de Cristo com a sua igreja também é tipificada por uma relação entre marido e mulher. Exatamente. E Cristo conhece bem a igreja. A questão é se a igreja conhece bem a Cristo. Exatamente. E, às vezes, se calhar temos que pôr a mão na ferida... Aí é uma pergunta que cada um de nós, individualmente, tem que responder. Com certeza. Porque, se calhar, devíamos conhecer ainda mais... Ainda mais. O Senhor que nos conhece a nós também. Ou seja, ter ainda mais intimidade com o Senhor. Se até os nossos cabelos estão todos contados e o Senhor sabe esse promenor, nós deveríamos também saber exatamente esse promenor. Aliás, e baseando nesta comparação que a Bíblia faz e que referiste muito bem, portanto, da intimidade que Cristo quer ter com a sua igreja, que é uma imagem da intimidade que deve existir entre marido e mulher, nós sabemos, por exemplo, que quanto mais pobre for a comunicação, a intimidade entre marido e mulher, tanto piora. Ou seja, a relação matrimonial corre um risco sério se não houver, portanto, comunicação e intimidade suficiente entre marido e mulher. Daí o conselho do apóstolo Paulo, por exemplo, para que os casais não se privem um do outro. Portanto, usando esta imagem da intimidade do casal, portanto, em que a falta de intimidade, de comunhão um com o outro, podem pôr em risco o relacionamento, da mesma forma transferindo isto para o nosso relacionamento com Deus, quanto menor for a intimidade, maior o risco desse relacionamento entre nós e Deus se quebrar. Quebrar, com toda a certeza. Pois estou, quero destacar ainda um outro ponto. Antes de nós entrarmos exatamente no contexto geral das cartas às sete igrejas e depois a carta à primeira igreja, que está no versículo 19 do primeiro capítulo, em que a ordem que é dada a João, isto até para fundamentar algo que nós já dissemos aqui, mas para confirmar algo correto nunca é demais. É o tema da quarta-féria e temos que ir um bocadinho a fundo sobre isto. Veja bem, pastor, do versículo 19 diz, escreve estas coisas, portanto, é uma ordem que é dada, eu só quero destacar que Cristo não faz aqui uma sugestão a João, dá-lhe aqui uma ordem, diretamente. Escreve estas coisas que tens visto, portanto, a revelação que lhe é dada, e depois diz assim, as que são e as que depois destas coisas vão de acontecer. Ou seja, as que são presentes, as que iam de acontecer, futuro. Ou seja, a mensagem do livro de Apocalipse é histórica para o tempo de João, mas também é profética. Ok, isso mesmo, é esse o destaque que quero dar. Portanto, não era apenas para o tempo de João, como estamos a dizer. Não, era para o... a minha versão diz aqui, e as que iam de acontecer depois destas. Exatamente, as que iam de acontecer depois destas. Mas também não é só para o futuro, era desde o tempo de João até à frente. É isso mesmo. Portanto, não é preterista nem é futurista, é o fluxo histórico que nós já falámos aqui anteriormente. É isso mesmo. E depois, então, pastor, nós temos o contexto geral, que está aqui na parte de quarta-feira, o contexto geral das sete cartas que são escritas às sete igrejas. Convém dizer aqui que nós já dissemos também, penso que talvez na semana passada, estas não eram as únicas igrejas que havia ali, naquela região, havia outras. Mas elas são escolhidas especificamente pelas suas características. Exatamente. Que eram características literais, que o pastor mencionou, que existiam lá, mas também são características proféticas para todas as igrejas daqui para a frente. Exatamente. Talvez possamos começar a partir daqui. Exatamente. Aliás, o autor, e muito bem, faz aqui três aplicações. Uma aplicação histórica, onde ele diz, portanto, essas mensagens foram originalmente enviadas a sete igrejas, localizadas em cidades prósperas da Ásia do primeiro século. Diz aqui que os cristãos dessa zona enfrentavam desafios sérios, que é um facto. Muitas cidades sobeceram o culto do imperador nos seus templos, como prova da sua lealdade a Roma. O culto do imperador tornou-se obrigatório. Portanto, havia uma aplicação histórica. Portanto, mais uma vez, pegando naquele texto de Apocalipse 1,19, escreve, pois, as coisas que viste e as que são. Portanto, é do tempo presente. Depois, há uma aplicação profética. Ou seja, as condições espirituais das sete igrejas coincidem com as condições espirituais da igreja de Deus em diferentes períodos históricos. E não deixa de ser interessante que o primeiro período da história da igreja, que é o período correspondente ao primeiro século, encaixa-se que nem uma luva, portanto, na condição descrita pela igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja forte, ativa, zolosa. Por exemplo, Paulo escreveu a epístola, a sua carta aos Coríntios, e nós encontramos... Repare, basta ler com atenção aquela carta para nós vermos que a igreja em Coríntio, aquilo não estava nada bem, não é? Às vezes costumo dizer na brincadeira... Não queria ser pastor daquela igreja. Não queria ser pastor da igreja de Coríntio ou de uma igreja parecida com a de Coríntio. Mas nós lemos a epístola de Paulo aos Efésios e não encontramos uma única repreensão. O que é que isso mostra? Que a igreja de Éfeso era uma igreja pura. Era uma igreja que... Fiel. Fiel, exatamente. E reparem, uma igreja fiel que nasceu numa cidade onde havia lá um culto terrível, feito a uma deusa pagã, a deusa Diana. Vendiam as imagens. Que quando Paulo lá chegou a Éfeso e começou a pregar o Evangelho, levantou-se lá, foi um mutim que se levantou lá. Grande tormenta. Tormenta. Grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. Faço ideia o berreiro que aquela gente fez a defender. Reparem, apesar do paganismo tão forte que havia nesta cidade de Éfeso, mesmo assim... Os cristãos eram exemplares. Os cristãos, portanto, aqueles Efésios que se converteram e se tornaram, portanto, membros da igreja que ali se constituiu na cidade de Éfeso, eram membros zelosos, eram membros que viviam o cristianismo. Atenção, isto no tempo de Paulo. Quando nós chegamos, e Paulo, nós sabemos, ele faleceu provavelmente no ano 67 do primeiro século. Ele terá escrito a Epístola aos Efésios ainda nos anos 50, final dos anos 50, início dos anos 60, mas quando nós chegamos ao tempo de João, ou ao ano 95, como falámos a semana passada, aí já há uma pequena repreensão que é dada à igreja de Éfeso. Está no versículo 4 do capítulo 2. E qual é essa repreensão? Qual era o problema que tinha existido? É que eles tinham abandonado o quê? O seu primeiro amor. Ou seja, quer dizer que no tempo de Paulo, provavelmente aqui, Éfeso estava no seu ponto máximo. Era uma igreja exemplar. Estava agarrada ao primeiro amor, vamos dizer assim. Exatamente. No tempo de João, ou seja, já para o final do primeiro século. Havia algum declínio já. Aí é que já tinha havido um declínio. E não é que a igreja de Éfeso representa bem a totalidade da igreja cristã naquele tempo, uma igreja que, ao princípio, era forte, ativa, zelosa. Milhares se convertiam num dia, por exemplo. Exatamente. Mas que, à medida que o tempo foi passando e chegamos ao final do primeiro século, pois bem, essa igreja começou a perder o seu primeiro amor. Portanto, Éfeso representa na perfeição a igreja no seu conjunto no primeiro século. E aqui o autor diz, e muito bem, portanto, aqui na lição de Quinta, que profeticamente a situação na igreja de Éfeso corresponde à situação geral e à condição espiritual da igreja de 31 d.C. a 100 d.C. Isto é uma coisa que João conhecia bem, pastor. Porque enquanto as outras igrejas estavam do tempo dele para a frente, e ele conhecia apenas a situação literal, ele aqui pôde perceber, bom, isto é uma situação literal, mas eu estou a perceber que isto descreve muito bem a história recente da igreja de Éfeso, porque ele naturalmente que conhecia, não é? Claro, claro, claro. Os cristãos eram próximos, uns dos outros e por aí fora. E ele aqui pôde perceber que havia aqui uma aplicação profética e simbólica para além da descrição literal que lhe estava a ser feita. E outra razão que nós temos para, portanto, um dado textual que nos ajuda a compreender que a mensagem não era só para a igreja local naquele tempo de João, é que no final de cada mensagem dada às igrejas, por exemplo, vou dar o exemplo para cada uma das igrejas, por exemplo, na carta à igreja a Éfeso, No final, versículo 7 diz assim, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja de Éfeso. É isso que lá está? Às igrejas. Às igrejas, plural. Então esta mensagem não era só para a igreja de Éfeso, era também para as igrejas. Chegamos ao final da carta à igreja em Esmirna, no versículo 11 do capítulo 2, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, não diz à igreja de Esmirna. O que é que diz? Às igrejas. Repete exatamente a mesma expressão. Exatamente. Carta à igreja de Pérgamo, no final da carta também, no versículo 17, 2, 17, diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, não é à igreja de Pérgamo, às igrejas. Na carta à Teatira, no final, portanto, também diz, portanto, no final, portanto... É no 29. No 29, exatamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, mais uma vez, não diz à igreja de Teatira, mas às igrejas. Para Sardes, capítulo 3, versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, às igrejas. O que é que nós estamos a ver aqui? Estamos a ver aqui que a mensagem específica para cada igreja local, afinal, não era só para aquela igreja. Era transversal às igrejas. Às igrejas. Às igrejas. Que igrejas? Pois bem, Éfeso, como já vimos, representa bem as igrejas todas daquele tempo, do primeiro século. Pois bem, a partir daí, temos um fluxo profético, histórico-profético, e que mostra, portanto, que a descrição, a mensagem a cada uma das igrejas sucessivas, vai encaixar na perfeição, na condição espiritual das igrejas, no conjunto, ao longo da história. E isto é verdade também para Filadélfia, não li, versículo 13, de Apocalipse 3, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, às igrejas, e finalmente a última, a Odisseia 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, às igrejas. Portanto, este detalhe, que é muito importante, e que se repete sete vezes, mostra, portanto, que embora cada uma destas cartas fosse escrita a uma igreja específica, no entanto, a sua mensagem não era só para aquela igreja. E há uma outra aplicação, que vem aqui mencionada, que é a aplicação universal, ou seja, também as sete mensagens que contêm lições, podem aplicar-se a diferentes cristãos em todas as eras. Isso tem consistência com algo que eu ouvi, certa ocasião, e o pastor talvez possa comentar, que diz o seguinte, de alguma forma, nós temos profecias que se foram cumprindo ao longo do tempo, específicas, mas de alguma forma, que todas essas profecias são relevantes para o tempo do fim, e como que todas se juntam no tempo do fim, para se cumprirem, não quer dizer todas ao mesmo tempo, mas em consonância e consistência umas com as outras, no tempo do fim. Ora, eu posso pegar nesse princípio, e posso dizer que nós hoje, vivendo no tempo da última igreja, aquela odisseia que falaremos para a semana, não devemos atentar apenas e só à mensagem que está para a igreja da odisseia, mas a todas, desde Éfaso, passando por todas, até ao tempo da odisseia, porque todas elas se aplicam ao tempo em que nós vivemos aqui. Exatamente. Aliás, na parte final da lição de quarta-feira, vem aqui uma pergunta que é, imagino que o senhor tenha que escrever à sua igreja local uma carta semelhante às mensagens que foram escritas às sete igrejas. O que poderia essa carta dizer acerca dos desafios que a sua igreja enfrenta, assim como da sua condição espiritual? Era só juntar as sete cartas e tínhamos a condição hoje. Ou seja, o que está aqui escrito às sete igrejas aplica-se hoje, reparem, nós vimos, portanto, que há uma aplicação histórica, certo? Mas, pegando o tempo só de hoje, na atualidade, os problemas que as igrejas, por exemplo, aqui em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, em África, vivem, os problemas de todas as igrejas estão retratadas nestas mensagens às sete igrejas. Daí podemos ter a certeza absoluta. Ou seja, estas mensagens, portanto, têm uma aplicação universal. Uma aplicação histórica local, primeiro, histórica ou profética, mas também universal. Quando estamos a ler a carta à igreja de Éfeso, as outras seis, como dissemos, falaremos mais em detalhe na próxima semana, certo? Mas, quando estamos a ler esta carta à igreja de Éfeso, eu fiz aqui uma pequena relação dos elogios que é feito à igreja. Ela era trabalhadora, ela era paciente, ela era cuidadosa, ela era diligente e ela era incansável. Portanto, eu fiz isto. E depois, vem apenas uma... Uma nota negativa. Uma nota negativa, que é deixar o primeiro amor. Só que este deixar o primeiro amor põe em causa... Tudo o resto. Todo o elogio que vinha lá atrás. Satanás é muito inteligente. Porque quando alguém arrefece, arrefece tudo. Arrefece tudo. E não podemos dizer, olha, és trabalhadora, mas não és paciente, és cuidadosa, mas não és diligente. Não, aquilo, quando o mal se introduz, aquilo acaba por afetar... afetar todas as qualidades que temos. Portanto, nunca é demais pensarmos que devemos estar vigilantes a todo instante, a todo momento, porque qualquer pequena falha, qualquer tropeço, pode ser o princípio de uma queda muito grande. Não quer dizer que caia logo, totalmente, de um momento para o outro, mas, aliás, o pastor disse há pouco algo que ficou depois na minha mente comentário e acabei por não fazê-lo. da mesma maneira como o resistir a uma tentação acaba por nos dar força para resistir à tentação seguinte, o ceder torna-nos mais frágil depois na tentação a seguir. É verdade. E, portanto, o deixar o primeiro... Não é por acaso que quando às vezes se cai num pecado, logo a seguir se cai noutro e depois mais noutro. Lembra o caso de Davi? É, por exemplo. Primeiro cobiçou, uma mulher que não era dele, depois a cobiça levou ao adultério, depois o adultério levou ao homicídio premeditado, quer dizer, foi... Até que foi finalmente desmascarado, por ordem do Senhor. Isto para dizer o quê, pastor? Para dizer que nunca devemos ser, nunca conseguimos ser demasiado cuidadosos e cuidar da nossa condição espiritual. Jesus foi muito claro, vigiai e orai para que não caiais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E, portanto, como nós vivemos e continuamos a viver numa carne fraca, ou seja, numa natureza pecaminosa, mesmo após a nossa conversão, a vigilância tem que ser constante. Agora, por exemplo, quando o Senhor falou através do seu profeta Ezequiel, e temos aqui no capítulo 33 de Ezequiel uma mensagem muito, muito forte, diz assim, por exemplo, no versículo 12, Tu, pois, filho do homem, dizes aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo, pela justiça, poderá viver no dia em que pecar. Ou seja, no dia em que pecar, no dia em que falhar, toda a justiça que ficou para trás, aquilo fica tudo posto em xeque. E, portanto, isto para reforçar aquele pensamento que tu disseste que quando Éfeso arrefeceu, portanto, no seu zelo, na sua entrega ao Senhor, portanto, ao arrefecer, ao perder o seu primeiro amor, está a perder tudo. Está a perder tudo que tinha... E começou uma espiral de decadência. Exatamente, é isso mesmo. Essa expressão é muito boa. Apostor, queria comentar outra coisa que está no versículo 5. Porquê? Porque a Bíblia tem esta coisa fantástica, uma das coisas que eu aprecio na Bíblia. Apesar da Bíblia apontar o erro e aponta o erro, sem rodeios. Uma forma clara. Sem problema nenhum. Aponta sempre a solução. Em todos os casos. No versículo 5 diz assim. Temos aqui a solução. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Exatamente. Ou seja, volta a fazer aquilo que tu fazias antes. Aqui o autor fala em três coisas que estão sequencialmente relacionadas. Primeira coisa é lembra depois de onde caíste. Ou seja, nós temos que, por exemplo, aqueles que nos estão a ouvir ou nós mesmos, se sentimos que hoje há um problema no nosso relacionamento com o Senhor, convém muitas vezes fazer um tipo de inventário do nosso passado recente ou talvez mais longínquo, identificar onde é que começou o problema. porque o problema que nós possamos estar a viver hoje pode já vir lá de trás. Então, há que identificar o quê? A raiz do problema. Portanto, quando aqui o conselho do Senhor é lembra-te, pois, de onde caíste, é identifica onde é que começou o problema. Isso é extremamente importante para nós fazermos, digamos, uma retrospectiva, uma análise interna. Eu diria mesmo uma terapia ou permitirmos que, portanto, a graça de Deus nos cura nós, mas para isso nós temos que identificar o problema. Depois, haver arrependimento. Claro, arrepende. Ou seja, se eu cometi um erro, não tenho outra alternativa senão reconhecer esse erro e arrependido ir aos pés do Senhor e confessar o meu erro. E depois, volta à prática das primeiras obras, ou seja, reintegra-te na posição em que estavas antes de que ir. Pronto, é tão simples quanto isso. O pastor, eu não sei... A solução que Deus apresenta aqui é tintim por tintim. Quer dizer, ao ler este versículo, a primeira parte, portanto, a primeira parte onde diz e pratica, até onde diz e pratica as primeiras obras, eu estou a ver aqui a história de Adão e até a história do próprio Lúcifer. Porquê? Porque ambos caíram, ambos perderam a prática das primeiras obras, ambos perderam o lugar que tinham, mas ambos tiveram a oportunidade de se arrepender e de voltar atrás. Exatamente. E Lúcifer só não veio atrás porque não quis. Porque não quis. Porque não quis. Isso mostra o poder da vontade. E ele não quis voltar a praticar as primeiras obras. Exato. E tanto quanto sabemos e temos a certeza, Adão arrependeu-se, chorou pelo seu pecado e teve o forte desejo de voltar a praticar as primeiras obras. Exatamente. E quando o Senhor voltar a segunda vez, vai coroá-lo novamente para ele praticar as primeiras obras. Portanto, vai cumprir a promessa que está aqui. Isto para dizer o quê? É, pastor. Se até o próprio Lúcifer teve a oportunidade de arrependimento e de ser restabelecido às primeiras obras que ele praticava, não há ninguém hoje em dia que tenha razões para desesperar que não tem possibilidade e que o Senhor não o aceita. Nem mais. Ou seja, cada um que se perde, só se perde quando, no exercício da sua vontade e no exercício do seu dom de livre escolha, não quiser, portanto, vir para o Senhor, voltar para o Senhor, identificar onde é que foi o problema, onde é que caiu, arrepender-se disso e voltar à prática das primeiras obras. O conselho que está aqui para nos arrependermos... Ou seja, nenhum caso é desesperado aos olhos de Deus. Exatamente. Mas o conselho que está aqui para nos arrependermos é Deus a fazer um apelo à única coisa que Deus não pode fazer por nós, que é decidir. Exatamente. Eu ia referir isso e ainda bem que te adiantaste. Exatamente. Há algo que o Senhor não pode fazer por nós e isso é a nossa escolha. Tenho que decidir arrepender-me. Exatamente. Eu tenho que admitir que fiz mal ou que estou a fazer mal, que é outra coisa, e tenho que ter a vontade de querer fazer e de querer mudar. Se eu nem sequer reconheço que estou a fazer mal ou que estou em erro, então nem sequer me vou arrepender. Agora, há muitas pessoas que vivem em um dilema mental que é o seguinte, pensam assim, mas eu estou a fazer o mal, mas sabe-me bem fazer o mal. Eu sei que isto é mal, mas sabe-me bem. Eu não consigo deixar de fazer isto. Bom, isto é verdade. porque o mal cria, digamos, hábitos e um hábito pernicioso é um vício, não é? E esse vício pode ser já estar tão enraizado em nós que nós não temos força, aliás, não temos força para desarraigar qualquer vício de nós. Mas aí, se nós tivermos o desejo e a vontade de querer largar isso, só temos que dizer ao Senhor, Senhora, eu estou a fazer isto que é errado. Eu sei que é errado, eu não consigo deixar de fazer porque eu gosto, mas o Senhor ajuda-me e o Senhor ajuda. Eu já vi isso de vez em quando. Às vezes o inimigo me assalta com pensamentos negativos ou sobre alguém ou sobre mim mesmo e às vezes são pensamentos ali que eu vejo mesmo que é ali a ação de Satanás ali sobre a minha mente a querer massacrar-me e eu às vezes a querer controlar os meus pensamentos e de repente acordo e digo assim, mas Paulo, estás a querer fazer o impossível porque tu não consegues. Pede a ajuda de Deus e eu digo, Senhor, eu não estou a conseguir controlar os meus pensamentos, por favor, ajuda-me. É alívio imediato. É alívio imediato. A Bíblia diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece, não diz que posso todas as coisas em mim próprio. Exatamente. Não diz isso, bem pelo contrário. Portanto, cá está, digamos, de uma forma aqui clara quais são os passos que nós temos que dar que o Senhor propõe para nós termos essa cura, essa cura espiritual, essa terapia que só Deus pode dar e que nos restabelece para que possamos ser aquelas pessoas que vivem esta vida de paz, que falávamos há bocadinho de tranquilidade, que mesmo que haja um temporal fora à nossa volta, cá dentro estamos tranquilos. Eu aqui vou acrescentar algo, pastor, que tem a ver com algo que dissemos há pouco e eu não comentei há pouco. Neste contexto, Cristo anda entre as igrejas ou anda com as igrejas ou anda no meio das igrejas. Podemos expressar de várias formas. O que é totalmente representativo daquilo que foi a sua ação, sua da parte de Cristo no âmbito do plano da salvação. Ele veio cá andar no meio de nós para nos salvar. E isto é um descanso muito grande porque eu não preciso de tentar ser melhor para ser aceito por Cristo. Ele vem até onde eu estava, vem até onde eu estou para me fazer igual a ele. Assim aqui. Agora, há outra questão interessante. Se ele anda no meio das igrejas, que é no meio dos castiçais, quer dizer que quando eu estou na igreja, Cristo anda aqui à minha volta e à volta dos que estão comigo. Quando eu começo a acusar a igreja e a apontar a igreja que não está bem e me afasto da igreja, então eu estou a me afastar do próprio Cristo que anda no meio das igrejas. raciocínio puramente lógico. Quer dizer, se eu acho que a igreja está mal porque está mal e desde logo está mal porque eu faço parte da igreja, portanto, se eu sair, ela fica logo melhor, logo em primeiro lugar. Não, mas é sem dúvida nenhuma. se todos nós saímos da igreja, ela fica pura. Fica pura. Sem pecado nenhum. Mas não fica lá ninguém. Não fica lá ninguém. Isso é um problema também, mas isso, pronto. Agora, espanta-me e faz-me perturbação e às vezes até me irrita e que o Senhor me retire esta irritação porque também preciso de qualquer problema que existe, o que é que nós fazemos logo como tendência vamos afastar daquilo que achamos que são os pecadores. Então, mas se Cristo está lá no meio para tentar resolver o problema e eu me afasto, eles estão-me a afastar, estão-me a afastar do próprio Cristo. Eu tenho de estar onde Cristo está para resolver o meu problema e resolver o problema de todos os outros que lá estão. Bom, Filipe, tu tocaste-me num ponto muito sensível e que é o seguinte, normalmente as pessoas que enveredam por essa via de tentar entre aspas justificar a sua saída da igreja, normalmente aquilo que estão a fazer é uma racionalização do seu próprio erro. Ou seja, normalmente essas pessoas são pessoas que têm problemas, elas próprias têm problemas, mas como não têm a coragem ou a frontalidade de encarar o seu próprio problema, transferem o seu problema para a igreja. Então, em vez de ver o seu próprio problema, vêm os problemas da igreja, que também podem existir, atenção, e a pessoa até pode estar a fazer uma análise muito correta dos problemas que há na igreja. Mas ao concentrar a sua atenção nos problemas da igreja, desvia a sua atenção de onde? Dele mesmo. Eu repare, eu não sou chamado a resolver os problemas da igreja, sou chamado a resolver os meus. Agora, sou chamado, sou guardador do meu irmão, eu sou guardador em que sentido? Já uma vez também falámos aqui numa lição anterior, eu sou guardador no sentido em que tenho uma responsabilidade de o advertir, de o chamar a atenção, mas não tenho a responsabilidade de o obrigar a mudar, porque aí vai depender da escolha que ele fizer. Deus não obriga, muito menos nós temos esse direito. Exatamente, então se Deus não obriga quem sou eu, criatura de Deus, para obrigar outros seres humanos a fazer o que eles não querem fazer. Portanto, tem uma obrigação, a obrigação é de chamar a atenção. Quanto há mudança, quanto há escolha para mudar, aí terá que ser a própria pessoa a fazer isso. E essa mudança é descrita pelo apelo que Deus faz aqui quando diz arrepente e volta à prática das tuas primeiras obras. Por exemplo, Filipe, ainda voltando a falar do caso das pessoas portanto, que veem problemas na igreja, volto a dizer, isso reflete um problema que há nelas e quando a pessoa tende a ver o mal no outro é porque quer, digamos, tapar os olhos para os seus próprios problemas. E há um texto aqui em Isaías no capítulo 65 e no versículo 5 que diz assim, portanto, no versículo 2 começa aqui a mensagem que o profeta está a dirigir ao povo de Judá daquele tempo e está a dizer assim, estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom seguindo os seus próprios pensamentos, seguindo os seus próprios pensamentos, depois mais à frente diz assim, povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim porque sou mais santo do que tu. Cá está a atitude, repare, este povo é classificado como sendo um povo rebelde, um povo que anda por caminho que não é bom, um povo que segue os seus próprios pensamentos e uma das características do povo rebelde é achar que ela, ela pessoa, é mais santa do que os outros. E então afasta-se para não ser contaminado. Exatamente, porque o problema está nos outros, não está nela. Exatamente. Fica onde estás, não te chegues a mim porque sou mais santo do que tu. E agora, o Senhor faz aqui um comentário sobre esta pessoa que pensa que é mais santo que os outros. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Como é que nós sentimos quando entramos num ambiente que está com fumo? O nosso nariz começa a arder. É a imagem que o Senhor aqui dá. Olha, tu pensas que és melhor que os outros, olha, és como fumaça no meu nariz. O que é que o Senhor está a dizer dessa pessoa? Que não está em sintonia com ela. Que essa pessoa o está a perturbar a ela. E no entanto, esta pessoa pensa-se que está muito bem. Ah, não, eu não quero saber da igreja, os outros são todos uns pecadores. Eu quero saber da minha relação com Deus. Quando Deus está a dizer a essa pessoa por te achares melhor e mais santo que os outros, tu és fumaça no meu nariz. Uau. Vejam o quanto esta pessoa está enganada quanto a ela mesma. Isto é terrível. E portanto... Pois estou a dizer com licença. Daí vem que Daniel, a quem não é apontado nenhum pecado na Bíblia, lhes perdoa-nos. Exatamente. Ele não dizia perdoa aos outros porque eu sou santo e eu estou ótimo. Ele lhes perdoa-nos. Incluía-se também no grupo. Exatamente. Olha, ainda muito recentemente fiz aqui uma leitura muito interessante de um texto. Há um texto em Lucas 17 que eu já conheço há muitos anos que diz assim, Lucas 17, 10. Assim também vós, depois de haveres feito o quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Somos servos inúteis. Até parece que Cristo nos está a querer desqualificar. Reparem, há um texto em Mateus 25, 30 que só há muito pouco tempo é que eu fiz esta ligação. Cá está, a Bíblia é interpretar-se ela própria. Em Mateus, no capítulo 25 e no versículo 30, portanto, diz assim, é daquela parábola dos talentos e daquele indivíduo que recebeu o talento mas não o investiu. O investiu, exatamente. Pois bem, no versículo 30, esse indivíduo é chamado de servo inútil. Diz assim, e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, comparando o texto de Lucas 17, 10 que fala aqui dos servos inúteis e este de Mateus 25, 30 fala do servo inútil, até parece que o Senhor quer que nós sejamos inúteis. Não, não é nada disso. Repare, o Senhor não quer que nós sejamos inúteis mas que pensemos de nós mesmos, quando nós colocamos estes dois textos em paralelo, repare, seria completamente ilógico e um absurdo chegar à conclusão que o Senhor quer quando Ele diz dizei somos servos inúteis. O Senhor não quer que nós sejamos inúteis porque se formos inúteis vai-nos acontecer aquilo que aconteceu ao verdadeiro servo inútil que será lançado, portanto, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. O Senhor não quer que nós sejamos inúteis mas quer uma coisa que nós pensemos que somos inúteis. Devei Paulo a dizer que é o mais miserável de todos os homens. Exatamente. Ou seja, o conceito que devemos de ter de nós mesmos deve estar lá sempre embaixo. E deixamos o Senhor fazer os elogios se Ele entender por bem. Exatamente. Ou seja, não devemos ser inúteis mas devemos pensar que o somos. Estás a ver a diferença? Que é para nos exaltarmos no nosso próprio eu. Para o nosso eu não andar aqui inchado. Aliás, Lúcifer achou-se muito capaz e muito Senhor e deu no que deu. E deu no que deu, exatamente. E portanto, isto tem tudo a ver com o apelo que o Senhor faz aqui aos Efésios. Exatamente. Apesar de eles terem sido uma igreja exaltada que o próprio Senhor diz isso e foram. Perderam isso e tinham que arrepiar caminho e tinham que voltar. Exatamente. E é o que nós precisamos hoje. Com certeza. Pois então, na próxima semana continuaremos com o estudo das outras seis casas. Pode terminar o coração, por favor. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, obrigado Senhor por estes ensinamentos preciosos que nós encontramos na Tua Palavra. Ó Senhor, ajuda-nos sempre a considerar-nos como servos inúteis, Senhor. Que não temos nenhum valor em nós mesmos porque não temos mesmo. Todo o valor que nós temos provém de Ti. E por isso o apóstolo Paulo pôde dizer e muito bem em 1 Coríntios 15.10 Sou o que sou pela graça de Deus. Ajuda-nos Senhor a reconhecer que o que somos, o que temos é tudo por Ti. Ó Senhor, louvado sejas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor para connosco. E permite Senhor que nós possamos reconhecer até a nossa obediência. Nós, quando conseguimos obedecer a Tua vontade, nós obedecemos porque Tu nos dás a graça, a capacidade para obedecer e essa capacidade para obedecer é uma graça que Tu nos dás. Ó Senhor, por isso que todo o louvor seja para Ti e nenhum para nós. Ó Senhor, que nos ajudes a reconhecer onde erramos para que assim possamos nos arrepender e possamos voltar à prática das boas obras. Que este arrependimento que Tu disseste que a Igreja de Éfeso necessitava, certamente que nós hoje também o necessitamos dele porque esta mensagem, como vimos, é uma mensagem universal e por isso Senhor se aplica também a nós hoje. Então Senhor, ajuda-nos a reconhecer onde erramos para assim podermos ser restituídos e que Tu nos restabeleças à nossa posição original, àquele primeiro amor que nós já vivemos e que queremos continuar a viver. Aumente e intensifique o nosso relacionamento contigo para a honra e glória do Teu nome apenas. Te pedimos tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós voltamos na próxima semana. Até mais. Tchau. Tchau.